Para tornar menos apavorante o sistema penitenciário brasileiro, o primeiro ministro da Justiça do governo Lula, Márcio Tomás Bastos, prometeu construir quatro presídios de segurança máxima. Inaugurou dois e esqueceu o assunto, só retomado pelo último ministro da Justiça do governo Dilma, José Eduardo Cardoso. Em vez de agir, Cardoso preferiu combater com palavras o problema gravíssimo. Primeiro, comparou as prisões a masmorras medievais. Depois, informou que preferia morrer a ser preso. A onda de rebeliões sangrentas mostra que a decomposição do sistema penitenciário faz parte da herança maldita legada pelos governos do PT.